Se há uma coisa que não falta por aí, são teorias sobre quem realmente foi Jack, o estripador. O sanguinário assassino responsável por pelo menos 5 mortes de mulheres no século 19. A identidade do serial killer nunca foi confirmada, assim como você deve saber. E vira e mexe, surgem novas hipóteses sobre quem ele poderia ter sido, e uma delas sugere que na verdade Jack seria uma mulher. Essa teoria, na verdade, não pode ser chamada de inédita, uma vez que inclusive existe um livro que fala sobre essa teoria. O meu inglês não é forte, mas traduzindo para o português, Jack, o estripador, a mão de uma mulher. No entanto, como o suposto autor dos crimes assinava as cartas que enviava às autoridades, como a caligrafia masculina, a ideia do que serial killer seria uma mulher nunca foi investigada. Entretanto, quando a última vítima confirmada de Jack foi descoberta, Mary Jane Kelly, algumas testemunhas afirmaram ter visto alguém fugir da cena do crime usando as roupas da própria mulher. E foi daí que surgiu a teoria de que o assassino pudesse ser uma assassina. Outro fator apresentado para apoiar essa possibilidade é o fato do serial killer ter removido o útero de quatro das cinco vítimas conhecidas, e aparentemente ter tentado o extrair da última. Aliás, por conta dos ferimentos brutais mais precisos identificados nas mulheres, todas as prostitutas que trabalhavam na região de Wichempel, uma suspeita forte era de que a pessoa por trás dos crimes tivesse conhecimento da anatomia. Segundo o autor do livro, que defende que o assassino poderia ter sido uma mulher, ele acredita que as evidências sugerem que o responsável dos crimes, em vez de ser um médico, poderia ser uma assistente de um. Assim, a candidata à estripadora seria Leeson Williams, a esposa de um doutor local chamado Sir John Williams, que auxiliava o marido com seus pacientes. O médico, conforme conta o livro, chegou a ser considerado um suspeito brevemente investigado, enquanto sua esposa, Lizzie, não. Entretanto, segundo a teoria do autor, ela era incapaz de ter filhos e pode ter começado a canalizar a sua imensa frustração na forma de um ódio insano pelas prostitutas. De acordo com o escritor, um aspecto interessante sobre os crimes é que nenhuma das vítimas parecia ter sofrido abuso sexual, algo que, na concepção do autor, deveria ter acontecido, considerando quem eram as mulheres e a natureza dos crimes. No fim, Lizzie nem sequer foi interrogada. Mas em 1888, ano em que no último cadáver foi encontrado, a esposa do médico sofreu um ataque de nervos e morreu em 1912. O curioso, conforme aponta o livro, é que o pessoal do The London Dungeon, um popular atração de Londres que recria momentos sangrentos do passado de Londres com a ajuda de cenários super elaborados e uma participação de autores, decidiu lançar uma apresentação especial em que explora a tese de Morris, o autor do livro. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e não se esquece de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais!